Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, vou colocar aqui 110 ml de água morna. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar. Um ovo. Tenho aqui uma colher de sopa de fermento para pão, aquele sachêzinho. Vamos dar uma misturadinha. É uma receita e um lanchinho muito especial e muito saboroso. Vocês vão acompanhar aqui e vão ver que vale a pena fazer. Aqui eu tenho também sal, uma colher de chá de sal. Agora já vou colocando a farinha de trigo sem fermento aos poucos. É bem simples, bem facinho de fazer. É um lanchinho recheado, salsicha. Muito simples mesmo. Vale a pena. E aí Misturando assim. E aqui já vou misturar com as mãos. Ficou assim. E agora já vou colocar aqui no tapete. Colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Para deixar essa massa nessa consistência. Eu usei duas xícaras de farinha de trigo. Sem fermento. Agora aqui eu vou colocar aqui dentro manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. E vamos misturando assim. E apertar bem, assim, a massa. Misturar toda essa manteiga na massa. Pronto. Acabou ficando a massa desse jeito aqui, ó. Bem levinha. Só uma sovadinha para misturar bem todos os ingredientes. Mas não há necessidade de ficar sovando muito tempo, não. É só para misturar mesmo. Pronto. E agora eu vou deixar essa massa descansando um pouco. Até eu preparar o recheio. Agora eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. A massa já está bem levinha, tá vendo? E agora eu já vou abrir essa massa. Não precisa crescer muito, não. É só para ela ficar mais leve. Está bem levinha para abrir. Pronto. A massa ficou nessa espessura. Agora aqui eu tenho um cortador e massa e eu vou usar ele para cortar essa massa aqui. Cortar assim. aqui essas sobras e eu vou amassar para abrir novamente. E eu faço assim, ó. Misturo tudo assim. e vou deixar tampado. Agora aqui eu tenho salsicha. Eu tenho essa daqui. É pequena, mas tem salsichas maiores também. E o tamanho da salsicha você pode cortar no tamanho que você quiser. Você faz aqui, mostra só aqui um pouquinho. Aqui eu cortei desse tamanho. você pode cortar maior, fazer maior e fazê-la maior também. Então, para fazer desse tamanho, eu peguei a salsicha assim e cortei assim, ó. Peguei um padrão aqui, aproximadamente uns dois dedos assim, fui cortando assim, ó. Pronto, fiz isso. Para fazer essa quantia aqui, eu usei, dessa salsicha pequena, eu usei sete salsichas pequenas. Se for da maior, aí você calcula aí o tanto que você vai usar de salsicha. Então, agora é assim, ó. Eu já tenho aqui cortado o tamanho que eu quero. Dá para pegar aqui? Eu vou fazer aqui na ponta. Aqui pode ser? Pode. Então, aqui eu coloco ela aqui, ó, aqui o quadradinho. Eu coloco aqui nessa, desse jeito aqui e venho puxando essa ponta aqui para cima e puxo essa outra ponta de massa aqui para cima. E prendo, tem que ser bem, já bem presinho assim, ó. Para não soltar. E esse aqui é o salgadinho. Bonito, né, Antônio? Aham. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho uma, assadeira untada com manteiga e polvilhada com a farinha de trigo. E eu vou colocando assim, ó. Dou uma distância que vai inchar ainda. Bonito, né? Bonito. Muito lindo. Mais outra aqui, assim. Faço isso. A salsicha já está. Essa salsicha, eu tirei o excesso de corante, né? Dei uma fervida nela. sequei. Deixei ela sequinha. Olha que lindo. Deu para ver bem, né, Antônio? Já estão prontinhos aqui os lanchinhos de salsicha. E agora eu vou... Aqui eu tenho uma gema e uma colher de leite. Vou pincelar aqui por cima. Assim. Assim. Pronto, aqui já terminei. Passar os lanchinhos e ficam muito lindos mesmo. para fazer aí até mesmo entre as crianças. As crianças gostam muito de lanchinhos assim. Ou para servir na hora que você quiser. Pronto. Agora eu vou deixar só crescer um pouquinho. O forno já está pré-aquecendo ali e daqui a pouco vou levar para assar. Pronto. Os lanchinhos já dobraram de volume. Agora aproximadamente eu deixei uns 10 minutos. 10 a 15 minutos. Então aí na região se for mais fria deixa um pouquinho mais. Se for quente também pode usar esse mesmo tempo que eu usei aqui. Então o forno já está pré-aquecido a 200 graus vou levar para assar e já volto com vocês com o resultado final. Já estou prontinho aqui. Quantos minutos, Antônio? 20. 20 minutos, gente. Ficaram assim. Olha só que salgadinho deixa eu mostrar assim para ver os detalhes. Que lanchinho excelente aí, ó. Salgadinho para você servir aí para quem você quiser. E bem prático de fazer ficaram todos perfeitos. Olha só, vou quebrar um aqui. Olha para isso. Bem assadinho, bem recheadinho. E aqui você pode colocar só colocar um ketchupzinho fazer um vinagrete também. Só colocar assim. Pronto. É uma delícia. Aí você come com o que você quiser e serve com o que você quiser. Então esse é o vídeo de hoje. Tá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Olhando aqui até esqueci de dar o tchau. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Fim todos com Deus.